Cartões da PSN, Google Play e outras plataformas é na Pontual Games. E os melhores itens com o tema de anime você só encontra na Camisas Nostálgicas. Links na descrição com aquele cuponzinho maroto e comprando qualquer coisa na loja você dá uma moralzinha aqui pro canal. Valeu é nóis! Salve galera Zanadinho, tudo beleza? Marlon Chavos aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Então beleza rapaziada, vamos começar bem aqui a nossa queridíssima semana. Mas já estragou o vídeo com essa abertura em espanhol, já acabou de estragar o vídeo. E vou logo pular aqui essa abertura antes de eu me sinta mal. Mas enfim Clas, é o seguinte, hoje aqui eu trago pra vocês mais um vídeo aqui depois de milhares de anos do Dragon Ball Z, Budokai Dark Seiyan cara. Sim, esse mod que eu gravei aqui no canal já faz uns bons séculos, mas que eu fiz uma livezinha lá no canal de lives, eu acho que eu fiz semana passada né cara. E é o seguinte, é o seguinte, eu estive zerando esse mod né, joguei e zerei lá com o Goku e com o Vegeta e eu percebi que, eu percebi, nossa quase que eu não falo, que ele é um mod não muito interessante pro modo história né. Não mudou muita coisa, na verdade só o que mudou foi que tem o Vegeta, se pensar em a Jean Blue numa transformação completamente randômica aqui né. E olha só, é o Vegeta GT por cima da skin normal do Vegeta original. E diante disso cara, eu queria gravar hoje aqui então o modo história completo dele aqui, espero que vocês gostem desse vídeo. E eu tava pensando cara, em fazer uma live do Infinite World mod super cara, sim, Infinite World com mod super, onde tem o Jiren, tem o Rito, tem o Goku Black, enfim, tem todo mundo cara, é bem daorinha mano, bem daorinha. E peraí mano, que eu bem me lembre, que eu bem me lembre, eu, se não me engano, eu fiz o Pedido das Feras do Dragão do avance né, do avence né, avance aqui. Você equipando isso aqui, você vai ter todas as técnicas do personagem né, muito legal. Então claro, é o seguinte, eu gostaria de pedir pra vocês pra que deixem muitos likes aqui nesse vídeo, se vocês gostam de Budokai 3, se vocês gostarem desse modzinho aqui, porque aí eu trago pra vocês mais vídeos tá bom. Então, esse aqui vai ser um vídeo um tanto longo, então aproveitem porque eu sei que vocês gostam de mods, de vídeos longos na verdade né. E pra quem acompanhou a live cara, viu que eu sofri pra caramba lá né velho, pô, levei um pau lá do Kid Buu, também apanhei um pouquinho lá pro céu. Coisa triste velho, coisa triste, mal de novo, e olha que o jogo tá o que, tá no normal mano, o jogo tá no normal, esse aqui é um jogo difícil velho. Muito difícil esses Dragon Ball aqui mais, mais antigos com SG mais clássica, esses Budokai da vida, Shin Budokai, Budokai, Brit World, eu acho eles bem difíceis cara. O meu negócio é Tenkaichi, meu negócio é procurar a esfera do dragão, coisa que não tá acontecendo aqui né. Tem duas esferas aqui na saga Saiyajin, e eu sou burro pra caramba, não consigo encontrar. Depois de alguns séculos de intensa procura, eu finalmente encontrei a outra esfera jogada no meio do oceano. Pode um negócio desse produção? Não, não pode. Vamos recrutar logo aqui o Goku, esse jogo ele gosta de ser completinho né, ele adora ser completinho. Tipo, você só derrota o Goku aqui, e já parte pra derrotar o Gohan, e pronto cara, acabou a Saiyajin. Eu acho que é só o que o Vegeta faz mesmo né, na moral, quem trabalha mais ali é o Nappa. O Nappa que tem que bater em todo mundo. Pois muito bem Goku, prepare-se porque eu não vou pegar leve, na verdade eu já vou me transformar aqui. E galera, vocês podem ver que eu aumentei muito o ataque do Vegeta, o HP. Antigamente eu aumentava um HP e um ataque, um HP e um ataque. Hoje em dia, eu já parto inteiramente pro ataque, depois é que eu aumento o HP. Muito bem Goku, prepare-se. Ah mano, aí falou, bicho. Saiyajin 2. Ah, meu amigo, você já vai tomar cara, já vai tomar. Prepare-se pro Big Bang Attack. E galera, é o seguinte, eu sei que alguns de vocês vão reclamar, porque o áudio do jogo tá em inglês. Mas esse mod, a versão do áudio em japonês, os caras trocaram. Os caras tiraram a voz em japonês e colocaram a voz em espanhol mano. Por que que eles não tiraram o inglês e deixaram o japonês original nesse? Ah, acho que eu sei por que é. Porque eles sabem que se deixassem espanhol e japonês, o pessoal, todo mundo, ia colocar o japonês, é ou não é? Bom, Jairob está aqui escorrendo aí pelo nariz de tanto medo do gorilão, dos Saiyajins. Mas é isso, vamos derrotar aqui o Gohan e partir pra saga do Frieza. Prepare-se, filho medíocre do Kakaroto. Você será eliminado sem muitas frescuras aqui. Eu tava lembrando agora da humilhação que eu passava pro Kid Buu, que ele me derrotou com um Perfect, cara. O moleque me derrotou com um Perfect, mano. Vocês não sabem o que é ser humilhado por um Perfect, cara. Vocês não tem ideia. Tome, Gohan. Eu vou acabar logo com isso aqui, mas eu vou acabar com o Kalei Kihou ou eu acabo com ele com o Big Bang Attack. Ora, por que não usar o Big Bang Attack logo de uma vez, não é? Por que não, não é mesmo o Vegeta? Mesmo que ele consiga defender, ele vai ser eliminado porque ele tá com pouco HP. Perfeito, cara. Sabia que eu ia conseguir. Sabia. Agora, esse jogo, mano, é pior que o BT3, mano. Qualquer coisa que você faz aqui, você imediatamente explode a terra. Que desnecessauro, cara. Completamente desnecessauro, no mínimo. É, não tem como eu upar não lutando contra um molequinho desse. É realmente impossível. Pois muito bem, após os eventos anteriores decorridos na Terra, Vegeta viaja até o planeta dos Namekuseijin, sabendo, tendo em mente que lá também existem outras sete pedras, o dragão. É isso, né? Muito bem. Chegamos aí na Namekusei e aqui o negócio vai ficar pesadíssimo também. Vegeta abandonou o seu Juliet. Não usa mais Juliet. Ele aprendeu com os terráqueos lá na Terra que você pode sentir o perigo e o caos. E também o ki dos seus inimigos, se você tiver pelo menos um pingo de destreza. Visto que o próprio Kurinin também consegue. Por que não, Vegeta, não é? Esse negócio de rastreadores aí, esses Juliet espinçeadinhos usam, são completamente ultrapassados e inúteis. Se o cara estiver guardando um pouquinho só de poder, o Juliet não vai conseguir detectar, né? Vou pegar aqui mais uma esfera. Nossa coleção de sete pedrinhas do dragão. Essa aqui é de quantas estrelas? Deixa eu ver. Essa aqui... Nossa, eu nem vi, mano. Nossa, eu nem vi. É muito boa. E aqui está a última esfera. Ótimo. Que bom que eu encontrei logo, porque eu quero partir para a porradaria. E dessa vez eu vou ver. Aí, quatro estrelas. Muito bem. Agora eu vou enfrentar o Rikun. Eu acho que nessa saga aqui eu só enfrento o Rikun e o Freeza duas vezes, né? A atuação dele aqui no jogo está bem curta, na verdade. Acho que é na saga Android que ele tem mais destaque. Pois muito bem, Rikun. Vamos lá sem muitas frescoras, meu conselhado. Sem muitas frescoras. Espera aí, espera aí, colega. Espera aí, coleguinha. Devagar. Devagar e com a dor, meu irmão. Vamos lá. Vamos aí. Nossa, velho. O Rikun é um dos caras mais chatos de enfrentar aqui, mano. O Rikun é bem chatão, porque ele tem uns ataques chatos. Ele gosta de ficar atleta transportando, cara. Ele sabe que vai perder, mas ele não aceita que vai perder, tá ligado? Eu vou até derrota ele sem transformar, porque já chega de big bang ataque. O negócio aqui é bater, bater, Kali, que vou apelação. Ah, é assim? Vai ver então, seu vacilão. Ó. Valeceu. Bem na hora, Vegeta. Muito bom. Ótimo, Taiga. Na minha opinião, nessas lutas, tipo assim, o Vegeta, ele perde pro Rikun. Mas você está jogando com o Vegeta e você precisa derrotar o Rikun. Então, porque ao invés de derrotar o cara, que é errado, por que não coloca um timezinho na tela? Aí só precisa ficar vivo até o time acabar. É bem mais lógico, mano. Convenhamos, é bem mais lógico. Tipo a luta do Vegeta contra o Frieza. O Frieza na final form dele, ele não chega nem perto de derrotar, mano. Era pra ter um timezinho aí pra ele ficar vivo. Mas o titan tem que morrer depois, né? Então, deixa quieto. Ora, 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 se não é Frieza. Esse Frieza tá totalmente bugado, cara. Totalmente bugado. Dá uma olhada no tamanho desse Frieza, mano. Olha o tamanho das pernas do cara, bicho. Todo mundo sabe que o Frieza é pequenininho, é miudinho, é um pulo de gente. E eu já comecei cheatando aqui. Descobri que a CPU desse jogo é realmente burrona, né? Muito bem. Eu vou mostrar pro Frieza, então, meu ataque especial. Vamos lá, Vegeta. Ataque também. Vou começar com bolinha, mano. Pelo amor de Deus, Frieza, não aperte bolinha. Não aperte bolinha, Frieza. Aí, boy, apertou o X. Eu vou apertar o X também, então. A gente vai apertar o X, não vai? Se você tem que apertar o X, não vai? Vai ser. Dá uma olhadinha aí. Vai apertar o X. Ih, rapaz, eu posso completar, mano. E agora? Vai de quadrado mesmo. Ah, droga. Ele apertou o quadrado, mano. Ah, que droga. Trollart, Frieza, trollart. Eu queria acabar com o Final Flash, né? Infelizmente, não deu certo. Ah, sim, cara. Como é a minha segunda vez jogando, eu acho que eu posso fazer umas batalhas diferentes aqui, né? Só que eu não sei qual é qual, velho. Agora eu tô um pouco esquecido. Ora, 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 cara. Parece que eu acertei, né? Acabei encontrando o Cooler aqui, né, brother? Ah, que bom que eu acertei. Com o Goku é ainda pior, porque com o Goku fica três pontinhos vermelhos espalhados pelo mapa, né? Além de ser três, é espalhado. Aqui com o Vegeta é só dois e eles ficam, tipo, pertinhos, né? Aí a gente precisa saber qual é qual. Mas, enfim, vou derrotar aqui o Cooler rapidão. Irei achar pra ele o verdadeiro poder dos Super Saiyajins. Eita, frio, velho. O cara ficou grande, ó. O cara ligou o Hacks. O cara ligou o Hacks. Ih, vai dar ruim isso aí, mano. Ele vai tentar fazer uma Supernova, é certeza. Ih, burrão. Vai, 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 burrão. Ih, burrão. Ah, burro pra caramba pra você, viu? Dá pra ver que é realmente irmão do Frieza, né, brother? Vamos lá, então, Vegeta. Mostre pra ele o poder do Final Flash na forma básica. Não me faça rir. Não me faça rir. Vou começar com o quadrado, então. Vamos lá. Ele fez apertar um bola. Mano, eu pensei em apertar a bolinha. Juro pra vocês que eu pensei em apertar a bolinha, velho. Vamos aí, pula. Ah, vamos lá, velho. Aperta o 3-9 de novo, por favor. Aperta o 3-9 de novo, por favor, mano. X! Aê, boa, Vegeta. Final Flash na forma base. Adoro, cara. Adoro. É um nível de Appellation muito elevado, cara. Beleza. Deu pra upar mais uma vez, né? É triste. Dados os acontecimentos na saga Frieza, onde, na verdade, derrotamos o irmão mais velho do próprio, a gente viaja de volta para a Terra, onde os próximos acontecimentos do anime irão se desenrolar. Opa, 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 opa. Dropamos aqui, então, de volta na Terra. E agora estamos com uma skin bem daurinha, né, cara? Eu gosto muito dessa skin do Vegeta, velho. Essa roupa dos Saiyajins na cor preta. Fica muito bacana, muito daurinha. E é aqui onde a gente vai ter o Super Saiyajin Blue, galera. Vocês vão ver. Acho legal que com o Vegeta só tem uma esfera na saga dos Androids. E é a saga que ele tem mais, assim, mais participação, velho. Eu acho que faria mais sentido ter só uma esfera na saga Majin Buu. Porque lá, deixa eu ver, ele luta contra o Goku e o Majin Buu. E depois faz a fusão, né, cara? Tipo, aqui na saga Androids, ele luta contra o Android 16 e... Quer dizer, Android 18 e 17, 17 e 18, pra ser mais exato, né? Na ordenzinha, no céu, nas suas duas formas. E acho que só isso também, né? Mas de todo modo, é a saga que hoje tem mais participação. É a saga dos Androids, mano. Então, fãs do Vegeta, a sua saga preferida, cara, tem que ser a saga dos Androids, mano. Se você é fã do Vegeta, se o Vegeta é o seu personagem favorito, A sua saga preferida tem que ser a saga dos Androids, mano. É simples assim. Vai fora, 17, sai fora, mano. Vai fora, velho. Me troza não, mano. Me troza não, velho. Mas tu tem sorte, eu não quero gastar meu ki, viu, bicho? É morrer agora. Alisei agora. Tome. Vou levar um Big Bang Attack do Super Saiyajin Blue, bicho. Do Super Saiyajin Blue. Pra ficar bem espertinho. Ah, mano, eu deixei o primeiro clique passar, velho. Ah, se eu tivesse acertado o primeiro clique, mano. Eu tô muito ruim hoje. Na live eu tava super bom. Tava jogando bem pra caramba. Muito bem, velho. Acabei com ele aí. Falta só mais um pouquinho de HP. Ah, vamos lá. Faleceu. Ah, velho. Só pra não falecer, mano. Que isso. Aê, pronto. Feliz agora. Feliz. Aê, eu perdi nível. Peguei um level 1zinho aqui pra colocar no HP, ó. Muito humilde, velho. Muito humilde. Eu acho legal que o Vegeta, ele precisa de bem menos XP pra upar de nível que o Goku, né, mano? O Goku demora muito. Ele tem que jogar várias vezes pra poder upar. Inclusive, eu tô zerando pra ele aqui pela segunda vez. Ele já tá com quase metade do HP upado, né, mano? Ih, acho que o insulto é a menina. Acho que ela não gostou não, hein? Já não gostou não, hein? Muito bem, colega. Vai dar uma olhadinha lá fora. Eu achei que ia jogar ela pra fora do mapa, mano. Ah, que tristeza. Pois muito bem, Vegeta. Liga o hack aí. Vamos lá. Vai levar um Big Bang igual seu irmãozinho. Ah, não, velho. Nossa, que bom que ela foi burrona, velho. Que bom que ela foi burrona. Big Bang, que ataque. Receba. Nossa, velho. Joguei muito GG, velho. Acho que deu pra eliminar, né? Acho que deu pra eliminar esse montinho de sucata aí. Falou. Nos vemos no céu das máquinas. Se ele realmente existiu. Ih, tô achando que ela não morreu não, hein? Será que morreu? Hum... Não sei, hein? Não sei. Não sei. Nossa, o pio de HP que ficou, é só pra não morrer. É porque a gente, tipo, quando mata, né? Acho que não aparece a ceninha do ataque, não, né? Peraí, vamos sair de perto, né? Selou o próprio destino. Ligando o hackzinho na hora errada. Ligou o hackzinho na hora errada. Selou o próprio destino, colega. Muito bem. Faleceu. Ah, deu pra upar de novo, cara? Que loucura. Muito bem, vamos para a luta contra o Cell agora. E olha só, a gente já treinou na sala do tempo, hein? Veja só como o jogo é adiantadinho o BR. E, cara, o Cell, na minha opinião, ele consegue ser bem mais chato que o Majin Buu. Dependendo do personagem que você tá jogando, né, cara? Porque o Cell é muito chato, mano. O Cell na Final Form, ele é muito chato, velho. Sim, muito chato. O cara é muito chato, velho. Não é pra nada, mas ele é muito chato, viu, o Cell. Vamos. Vai daí, empurra um. Pois muito bem, né? Você vai querer jogar duro, né? Vai querer jogar duro, Vegeta. Mostre pro nosso amigo o nosso Final Flash. Ah, tolinho. Perceba. Nossa, eu quase já consegui três no máximo, brother. Bom, não vai dar pra matar, mas se eu fizer mais um Kale-Gun, ele vai, com certeza, conhecer o Dini Uso, né? Então, vamos lá. Nossa, velho. Deu pra eliminar, brother. Eita, mas fraco que a 18. Esse aqui... Sei não, mas sei lá, viu, bicho? E, cara, quantos planetas-terras eu já explodi nessa gameplay. É, mano, acho que o Thanos tá com invejinha de mim, viu? Se bem que o Thanos iria destruir o universo, não só a Terra, né? Burro pra caramba, menino. Muito bem, a forma mais chata de derrotar o céu, cara. O céu em sua forma mais irritante, brother. Não é possível, mano. Não é possível. Bom, por que será que tem um aviãozinho da patrulha ali do Dr. Machi Jirali, a patrulha vermelha? Por que tem um aviãozinho caído ali, velho? Muito bem. Ô, louco, velho. Que isso, mano. A transformação que eu peguei, brother. Que que é isso, meu nobre? Que que é isso, meu nobre? Mano. Mano, eu não tava sabendo dessa transformação aqui não, hein? Esse Super Saiyan 5 aí meio cagadinho, hein? Tava sabendo disso aí não, hein? Que que é isso, velho? Não, não. Eu fiquei muito surpreso agora com a aparição desse Super Saiyan 5, viu? Não tava lembrado dele, não. Caramba, mano. Tô derrotando todo mundo com o Big Bang Attack, velho. É muito forte, cara. É muito apelão. Muito apelão mesmo. E eu peguei de diva mais uma vez, cara. Que ótimo. Após os acontecimentos lá da saga do insetão mais conhecido, é claro, como o céu, a gente foi levado de volta. Não, não. A gente não foi levado pra Cantuinho. A gente já estava na terra, na verdade. E agora estamos sendo controlados por Babidi para fazer as maiores atrocidades que você possa imaginar. Dentre elas, destruir uma arquibancada de gente inocente e tentar eliminar o povo protagonista. O pseudo protagonista, né? Porque o Dragon Ball não tem bem o protagonista, né? Ou será que tem? Eu não sei. E aqui está nossa última esfera e com ela podemos fazer um pedido ao Calango Verde Gigante. Que vai sair as pedras no final do jogo, né? Vamos lá, então. E o mapa está errado. Alô, criadores de mod. Vocês mudaram o mapa, velho. O mapa estava certo, mano. Era um deserto. E mapa errado. É engraçado que o modo de história com o Goku, mano. O modo de história com o Goku, o mapa está certo, viu, galera? O mapa é lá no desertinho mesmo. Mas por algum motivo os caras acharam que seria interessante mudar o mapa aqui com o Vegeta, né? E eu tirei um perfect. Pois muito bem. Vamos lá, então. The Next Batalha já vai ser aqui contra o Majin Buu. Espera aí, mas não era para ser no deserto também? Alô, criadores de mod. O que é isso, rapaz? O que vocês estão fazendo aqui, clãzinho? Ei, rapaz. Isso aí está errado, hein? Isso daí está errado. Mas tudo bem, cara. Deixa quieto. Não tem problema. Atomic não sei o que aí. Porra, o que é isso, bro? O que é isso? Mas você não está afim de ser explodido, não, cara? Não está afim de ser explodido, não, mano? Ah, beleza. Vai começar, né? Vai começar os gordos... O gordo com sua gordice, né? Calma aí. Dá muito HP mesmo, derrindo, viu? Então, ó. Pense bem antes do ataque. Viu o seu gordo? O gordo desprezível. Ai, mano. Ai, que cara mais chato, bicho. Valecim, mano. É, realmente, não dá para ele usar o Big Bang Attaque com a transformação, não. Mas, enfim, não tem problema. Já vou acabar com ele aqui. Inclusive, essa aqui é a última outra do Majin Vegeta mesmo, então... Sem problema. Sem problema. Ah, mano. Ah, não, bicho. Aí trollou a Jinbo. Faleceu. Mais um, mais um, mais um. Só para humilhar. E com doces palavras de despedida, Vegeta se despede de Trunks, Buma e também de Kakaroto. Mas esperem! Vocês sabem que em Dragon Ball ninguém morre, né, velho? Mano, é por isso que eu digo. Não dá. Você não consegue ficar triste assistindo Dragon Ball, cara. Simplesmente você não fica triste assistindo Dragon Ball, brother. Você não fica triste, brother. Se não fica triste, o pessoal morre e volta. O pessoal morre e você vê ele feliz no outro mundo, treinando e lutando e fazendo as mesmas coisas que ele já fazia quando era vivo. Então, cara, para que matar os caras, então, se eles não vão ficar mortos, né? Lógica para quê, né? Mas, enfim, Vegeta vs Majin Buu, né? Opa, calma aí. Vamos lá. Vamos lá, colega. E trollei, mano. Trollei demais, mano. Luta aqui, mano, ela é meio chata porque tanto eu como ele somos fortes pra caramba, né? Os ataques dão muito HP. Então a luta acaba bem rapidinha, mano. Então, tipo assim, se eu chegar aqui e conseguir acertar meu especial, é GG, mano. Tipo assim, tá vendo? Se eu acertar, bicho, ele falece, mano. Não tem muito o que ele fazer, não. Ele falece. Ah, vai lá, burrão. Ganhei. Prepara-se para conhecer o The Next World. Die. Nossa, tirou três barras e pouquinho. Quase matou, né? Mas se preocupe não, vai morrer agora. Ah, é? Toma aí, ó. Botizão. Não é bom? Não é bom fazer como nos outros? Aí, deu pra upa mais uma vez. Pronto. Só vamos. Só bora, só bora. Agora luta no interior de Majin Buu. Nessa luta que eu acho interessante é que você perde HP, né, cara? Assim, não faz muito sentido, mas tudo bem. Não faz muito sentido, mas não tem problema, cara. Beleza, aqui tem os mucos gráficos, né? Mas se não entrar em contato com ele, não vai ter muito problema. Mas eu estou em contato, né? Aqui o chãozinho, ó. Aí é o Super Saiyan 4 do Vegeta, cara. Realmente é o Super Saiyan 4 do Vegeta. Eu tinha esquecido que nesse jogo tinha o Super Saiyan 4 do Vegeta, brother. Eu juro pra vocês que eu havia me esquecido que o Vegeta possui um Super Saiyan 4 aqui nesse jogo. Eu realmente me esqueci. Claro que eu poderia ter só o Goku, né, mano? Nossa, velho. Eu adoro, eu adoro isso, mano. E é verde o ataque, né, velho? Assim, lógica pra quê, né? E muito bem, Majin Buu. Na verdade, o que que acontece? O pessoal remove as absorções do interior do Majin Buu e acaba surgindo o Majin Buu original. O primeiro Majin Buu, o Kid Buu, certo? E ele lá, tá lá de boa e papá, a gente destruiu a Terra, né? Já destruiu umas 500 vezes esse episódio. O cara ficou com inveja e destruiu também. E o Goku, como um grande útil que ele é, ele salva o Mister Satone e vai te salvar o Gohan, né? Tudo bem, cara. Tudo bem, de boa, né? Acontece, acontece pra caramba, nas melhores famílias. E esse cara aqui me humilhou muito na live. Esse cara aqui me humilhou demais na live. Vou derrotar ele facilmente aqui agora. Eu não levo desaforo pra casa. O cara aqui me humilhou pra caramba lá na live, mano. Vocês não fazem ideia. E agora irei mostrar pra ele o que é a verdadeira humilhação. Recebo o Super Saiyajin 5. Na verdade foi o 4, né? É porque eu acho que naquela skin vinha o 5. Mas a skin do GT vinha o 4 mesmo, né? Faz sentido, cara. Faz sentido. Tem muito que reclamar, né? Deu pra upar mais uma vez, cara. Que jogo generoso. Que jogo generoso, cara. Mas, enfim, crãzinho. Eu creio, então, que basicamente seja isso. Eu espero, é claro, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo. E se você tiver gostado, cara, deixa aqui o seu like. Se inscreva no Quinhel. E comente aqui abaixo, né? Se você não quer que eu traga um vídeo novo com outro personagem. Talvez em outro mod. E agora, para finalizar, iremos fazer o pedido ao Calango Gigante Verde das Sete Pedras do Calango, né? Muito bem. Sai daí, Calango Verde. Realize o meu desejo. Muito bem. Chega de palhaçada, cara. Eu vou querer esse aqui mesmo. E pronto. Acabou. GG. É isso aí. Deixa o like. Valeu. Falou. E até o próximo. E ai? E ai? E ai? Bem?